Pessoal, vou mostrar aqui que o carregador do Nintendo Game Boy Clássico está funcionando, deixei ele carregando um tempo, agora liguei ele aqui um minutinho, fiz um crampinho aqui só para conseguir pegar os polos, indicando o motivo que tem carga, simplesmente, exatamente a voltagem do Game Boy Clássico. Então, o carregador do que você está fazendo, olha, é isso aí.